Você já imaginou jogar o seu jogo de celular no computador? Isso mesmo! Hoje eu trago pra vocês uma solução muito top! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Naga, mais um vídeo pra vocês! E rapaziada, é o seguinte, hoje eu vim indicar um aplicativo, um programa né na verdade Um programa pra vocês jogarem jogos de Android no seu computador Isso mesmo! A Nox entrou em contato com o canal Bruno Clash e falou Cara, esse aplicativo vai fazer tudo que os seus inscritos quiserem no computador Rapaziada, é o seguinte, você tem aquele celular antigo de Android e não consegue jogar alguns jogos E você tem aquele computador da hora e consegue, de repente, poder utilizar mais ele Cara, solução! Baixe o Nox, o Nox tá aqui na descrição, o link pra você poder baixar ele diretamente Tem o link do site também Você entrou lá, clicou, instalou, você vai começar a ver desta forma no seu celular o seu Nox E aí vai ser como se fosse um celular no computador, rapaziada Você tem ali ó, os aplicativos, você clica na Google Play ali pra você poder baixar um jogo Você vai poder colocar a sua conta do Google, a mesma conta que você usa no seu celular Você vai colocar aqui também o e-mail e a senha E aí você vai poder jogar os jogos do Android no seu computador Olha lá, a Google Play tem ali, tem todos os jogos pra você poder baixar e jogar no seu computador, cara Isso mesmo, dá pra jogar tranquilamente qualquer jogo Então você vai poder lá olhar qual jogo você curte mais Ó, tem até ali um jogo com... um jogo não Um aplicativo pra você poder criar as cartas do Clash Royale no computador Utilizando o Nox, rapaziada Lembrando aí que o Nox tá aqui embaixo na descrição o link pra você poder baixar agora mesmo, rapaziada Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui Eu vou baixar um jogo qualquer, ó, tem até Pokémon GO ali também Vou baixar um jogo qualquer aqui pra vocês Pra vocês poderem ver aí que funciona assim tranquilamente Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou baixar um jogo que eu vi no canal do Flakes Que é um Clash Royale É um Clash Royale alternativo, vamos dizer assim É esse primeiro aí, ó, é um Clash Royale nos moldes do Minecraft Vamos dizer assim, né, vamos dizer assim E aí você vai ver que é todos os personagens inspirados no Clash Royale Só que com a carona do Minecraft, né, aqueles cubos, aqueles... É tudo quadradão, né, moleque E aí eu tô instalando pra vocês aqui, já instalou ali, ó, 100% completado E aí vocês vão ver, eu vou abrir agora E vocês vão ver que a mesma forma que aparece pra você no celular Aparece no computador, rapaziada Então vamos lá Instalou aqui Vou mostrar pra vocês, eu vou sair e vou mostrar pra vocês como fica Na sua tela inicial do Nox Os seus aplicativos que você baixa, rapaziada Bom, vamos lá Vamos ver aqui, ó Aqui tem todos os aplicativos Tem ali o Clash Royale ali do lado também pra você dar uma olhada Ó, aqui é a tela inicial Você clica ali no canto direito Tem o Home, né, pra você poder entrar na tela inicial E aí eu cliquei no jogo Olha lá como aparece Normalzão, cara Como se você estivesse jogando aí no seu celular Android, rapaziada Ó, o início... é bem igual o Clash Royale, né, molecada? Ó, você vai colocar ali as cartas da mesma forma Até o tutorial é igual, cara Acho que fizeram uma cópia E aí vamos alterar só os desenhos, cara Deve ser... esses caras que criam jogos é demais, cara E aí vocês vão colocar ali os jogos Eu vou jogar uma partida aqui pra vocês darem uma olhada E aí vocês já sabem como que é pra jogar E como funciona realmente Vocês tão vendo ali, ó Tô utilizando ali Nem sei o que é aquilo Será que é um gigante? É, deve ser um gigante aquilo lá Parece um gigante, pelo menos E aí eu vou colocando as tropas, as menores, por trás, né, rapaziada? Mesma ideia do Clash Royale Muito doido, né, cara? Olha isso daí, cara Que viagem Na hora que você coloca as tropas na tela Ele faz um... como se estivesse dormindo, tá? Acordando, não sei E aí a gente vai destruir a torre principal ali E ganhar 3x0 Cara, mesma ideia do Clash Royale Vocês tão vendo Mesma inspiração foi o que eles disseram aí E você ganha também um cubo Ao invés de um baú você ganha um cubo Clica no cubo ali Vamos desbloquear A gente vai abrir pra ver como fica ali A animação da abertura desse cubo Não um baú Olha lá, o cubão ali Cubo de pedra Campo de treinamento Ah, aparece um cubo Ele abre, explode, né? 24 de ouro Mais um... carta da... Ogro abóbora E estrela cadente, mano Que doideira, né, rapaziada? Bom, essa é a forma do jogo Desse Minecraft, né, rapaziada? Minecraft do Clash Royale Vamos dizer assim Bom, é isso, rapaziada Queria indicar pra vocês, então, o Nox Se você quer jogar o seu jogo de celular favorito no computador Essa é a hora É só baixar o Nox e você vai ver que funciona muito bem Eu já baixei aqui também E se você quiser baixar, é isso daí O link tá aqui na descrição, como eu disse pra vocês, rapaziada Então, clica aí Clica aí pra fortalecer e pra ajudar o canal Bruno Clash e mais empresas a entrarem em contato conosco, beleza? Então é isso, rapaziada Espero vocês num próximo vídeo Se você curtiu o Nox, já baixe agora Tamo junto Um abraço Deixem o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal pra fortalecer Tamo junto Um abraço É nóis Fui